O que é isso? Ai, meu Deus do céu Agora sim, galera, beleza? Como é que vocês estão? Tá todo mundo beleza? Todo mundo de boa? Eu sei que vocês estão legal Fala aí, vocês estão show de bola Então, galera, beleza? Quero agradecer aí que a parte 1 pipocou Graças a vocês que compartilharam Clicaram no like O vídeo estourou Quem não assistiu a primeira parte ainda da cobertura da Expo Baixo Brasília pelo canal ClavinhoCHmovies O link tá na descrição do vídeo Mais um recado rápido pra gente soltar a parte 2 Galera, visite aí o site Da diagnosticinformática.com Galera, é uma loja top de linha Você precisa de materiais de informática? Essa é a loja Tem um HDzinho top Lá de 1TB show Tá na descrição do vídeo Ó, você que trabalha aí com computador Edita vídeo E mais você Precisa de um desse aqui, galera Beleza? Diagnosticinformática.com Outro recadinho top da Diagnóstica Informática Galera, tá tendo um sorteio lá no canal Tá tendo um sorteio lá no site, galera E é um mouse super É mega hipersônico Mega blouts Um mouse espetacular São 200 pessoas pra concorrer somente O que você tem que fazer? Acessar o link também do sorteio Vai lá, se cadastra E participe É totalmente grátis E você já vai estar participando aí Do sorteio desse mouse top É aqueles mouse de game, tá ligado? Supersônico É Esse aí mesmo, beleza? www.diagnosticinformática.com.br Beleza, galera? Beleza? Vamos pra parte 2 Porque tá top Tá show de bola E ó E eu Vou prometer pra vocês Que nunca mais Eu na minha vida Vou confundir um boné Com uma cueca na minha cabeça Beleza? É nóis, galera Solta aí o vídeo Porque tá Show de bola É Se liga, meu amigo No que vou contar Com o carro baixo É um sonho Pra se conquistar Solta aí, legal I'm tired of this motherfucking shit 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 O que é isso? 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 O que é isso?